Salve o Baiano Três Cocos Baiano Três Cocos Sozinho ele vale por três Se tem três que não fazem nada Ele faz um a um logo se mexer Traz força e equilíbrio Ao corpo, espírito e mente Ativando no filho carente Desejo constante de seguir em frente Baiano Três Cocos Sozinho ele vale por três Se tem três que não fazem nada Ele faz um a um logo se mexer Traz força e equilíbrio Ao corpo, espírito e mente Ativando no filho carente Desejo constante de seguir em frente